Boa noite pessoal, hoje é a junção do planeta Júpiter com a Lua, então visivelmente ele está mais próximo da Lua e estamos fazendo a live aqui agora para vocês verem, tá bom? Boa noite para quem vai chegando aí, fiz o sorteio hoje, se ele dá uma teixeira, boa noite sempre acompanhando nossas lives, super fã, boa noite para você, pena que não ganhou o telescópio, mas parabéns para o campeão do telescópio, vou estar fazendo o sorteio de mais 5 agora, chegando aos 100 mil inscritos do Youtube, vamos fazer o sorteio de 5 telescópios e assim sucessivamente, brindes, telescópios e entre outras coisas a mais. Então, temos ali a Lua e esse ponto brilhante aí que vocês estão vendo ao lado da Lua, aparentemente ao lado, né? O que vocês estão vendo é o planeta Júpiter, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer a imagem de Júpiter, ver se eu consigo pegar a Júpiter aqui. Espera aí que eu vou fazer a imagem de Júpiter também, tá? Só um minutinho que eu vou fazer o alinhamento ali. O sol vai chegando aí, compartilhando. Lindomar Santos, boa noite. E Luíso Mota, boa noite, chegando aí na live. Planeta Júpiter e a Lua, lado a lado ali, pessoal, hoje aí, coisa mais linda. É, nossas lives, super fã, né? Boa noite para você. Pena que não ganhou o telescópio. 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 Tchau. Pessoal, eu vou tentar colocar aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Planeta Júpiter. E na imagem vocês estão vendo o planeta Júpiter, né? Deixa eu tentar dar um foco. Agora, eu não vou conseguir ver as luas de Júpiter, porque a luz da Lua atrapalha, né? Mas aqui está o planeta Júpiter, certo? E a Lua. Hoje a imagem está bem definida. Eu fiz uma colimação no telescópio, tá? Eloísio Mota, São Domingos do Prata, Minas Gerais. Boa noite. Cleiton Tavares, o ganhador aí do telescópio. Boa noite. Luciana Zevido, aqui de Fortaleza, Ceará. Boa noite. Rogério Santos, Rio Bonito, Rio de Janeiro. Boa noite. Adriana Amaral, sempre acompanhando. Boa noite. E sempre aí. É a expectativa dos sorteios também. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Os picos e alpinos da Lua aqui, ó. Não sei se acompanharam mais de perto. Hoje o céu está perfeito. A atmosfera correspondendo aí para fazer a live, fazer observações astronômicas. Se você sair aí fora da sua casa, você vai ver esse ponto brilhante do lado da Lua. Então, é o planeta Júpiter, tá bom? Maior planeta do sistema solar. E um pouquinho mais abaixo, aí um tanto mais abaixo, está o planeta Saturno, tá? Hoje eu estou com uma imagem, ó, excelente. Por que eu estou sem imagem excelente? Acho que foi ontem, ontem de ontem que eu fiz a live, não me lembro. Mas ele estava com um pouquinho embaçado a imagem, porque tinha que fazer uma colimação no telescópio. No dia que eu fui fazer o clipe lá do canal, então eu levei o telescópio junto de um lugar para o outro, então acabou balançando muito no carro ali, descolimando. Mas eu coloquei os espelhos alinhados corretamente. Então já estou conseguindo boas imagens, tá? Marte também já está visível no céu, viu, pessoal? Quem gosta de observar Marte aí, vermelhinho no céu aí, ó. Esse ponto brilhante vermelho. É o planeta Marte. Está visível para vocês, hein. A olho nu. Vamos olhar aqui o pessoal conversando aqui, vamos ver. Luciano Azevedo. Claro, tem outro planeta aí perto. Tem o que eu te disse para você aqui, ó. Saturno está perto, mas está bem mais abaixo. Agora a junção lado a lado é a Lua e o planeta Júpiter. Nublado. Você me dá, eu vou estar escrevendo aqui que Santa Inês Maranhão está nublado lá, hein. Aqui o céu, a atmosfera está perfeita. Envia a mão, Porto Alegre também. Está chovendo. Guilherme de Jaguariúna. Boa noite. Lúcia Moraes do Nordeste. Boa noite, boa noite. A gente está conseguindo ver bem detalhado aí, pessoal, ó. Eu estou mexendo aqui sempre quem, às vezes a pessoa chega e não sabe. Quando eu movimento aqui, eu estou movimentando o telescópio, tá? Por isso que às vezes dá essas balançadas assim. Então tem que estar movimentando por causa da rotação da Terra. Da impressão que está movimentando a Lua aqui, né. Que também está em movimento mais referente aqui à rotação da Terra. Tudo está em movimento no Universo, né. Ó, a gente consegue ver as crateras de impactos da Lua, os montes, os alpinos, né. A gente está conseguindo ver com ótimo detalhe aqui, pessoal. Cara, Marte está... Vamos ver. Eu acho que Marte vai estar fora. Depois eu tento colocar em Marte para vocês verem, né. A parede está atrapalhando aqui, né. Então se eu desmontar o telescópio aqui para colocar em Marte, às vezes atrapalha um pouco aqui. Depois eu vou tentar colocar em Saturno. Tchau. 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 Esse Jales escrito aqui, pessoal. É o nome da cidade, viu. Outro dia eu mandava mensagem achando que o meu nome era Jales. Não é o nome da cidade aqui. Luciano Azevedo. Marte, cara. Depois eu tenho que montar o telescópio porque ele está... A parede está atrapalhando aqui, ó. Eu não tenho como virar o telescópio aqui. E a montagem equatorial não é comum você conseguir movimentar ele fácil, tá. Depois eu tento fazer isso nessa live aqui ainda. Nem saiu da live, eu tento fazer isso. Mas eu estou... Nesse momento... Estou transmitindo aqui o solo lunar. Planeta Júpiter. Acabei de mostrar agora mesmo aí o planeta Júpiter. Vou tentar mostrar o planeta Saturno também. Tá bom? Tudo aqui na mesma live. Deixa eu até tentar já mostrar o planeta Saturno. Isabel Galvani. Com o celular dá pra ver um círculo e uma bolinha no meio. É muito emocionante de ver. É, o celular tem uma limitação, né. Mas é isso mesmo. Também quero saber... Quer ver, quer ver. Dá pra ver a estação espacial? Dá. Porém, quando vai passar a estação espacial, eu preciso que ela passe em frente da Lua, né. Pra me fazer a captação dela ou em frente do Sol. Só assim pra captar a imagem, né. Mas dá pra ver sim. Porque ela tem que montar minutos antes de passar, porque quando passa é muito rápido, né. E você acaba perdendo o registro. Então tem que deixar até gravando, nem foto. Depois pegar os frames da gravação, né. Vamos lá. Opa, cidade boa. Jales. Heloísio Mota. Saturno. Eu vou tentar mostrar Saturno aqui agora, então. Bom, pessoal. Vou tentar mostrar Saturno aqui, ó. A Lua. Planeta Júpiter. Esse é o planeta Júpiter que vocês estão vendo aí. Está do lado da Lua. E agora vamos tentar... Focar em Saturno. Planeta Saturno, pessoal. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo ver direito. Vou tentar focar Saturno aqui pra vocês verem. Está aí o planeta Saturno. Tá? Por causa do reflexo da luz da Lua, não impede eu dar uma definição aqui, um foco melhor no Saturno. Mas aí já dá pra vocês verem a imagem do nosso planeta Saturno. Um dos planetas mais lindos do Sistema Solar, né. Quem está chegando aí agora... Vamos ver se eu consigo... Espera aí, pessoal, que eu vou... Deixa eu dar um zoom aqui. Opa! Só um minutinho que ele vai começar a subir. Vamos lá. Nós temos uma imagem melhor do planeta aí. Pronto! Aqui estamos com o planeta Saturno, pessoal. O pessoal gosta do planeta Saturno. Agora eu consegui um foco melhor nele, hein. O que vocês estão achando aí da live, pessoal? ISS, o melhor horário pra ver... Tem um aplicativo, eu vou passar pra você depois. Tá? Aí a gente mostra o horário melhor que está passando sobre a sua cidade. Mas os horários melhores são das 18h até as 19h30. E das 5h20, 5h30 da manhã até as 6h da manhã, né. Antes do sol nascer. Já perdi aqui o planeta Saturno. Vamos ver, vamos ver. Bom, pessoal, já vi o planeta Saturno. Agora eu vou voltar lá no... Na Lua. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal curtiu aí o Planeta? Fernando Lima, boa noite. Ó, Luiz Carlos de Mello, deixa eu olhar se não saiu fora lá. Responder a sua pergunta aí, Luiz Carlos de Mello. Cara, já viu algo estranho, luzes ou algo do tipo passando sobre a Lua? Já. Eu tenho até alguns vídeos no YouTube sobre isso lá mostrando. A câmera que fica monitorando o céu, 24 horas. Tem ali, você vai ver... Xiu! Olha o cachorrinho aqui. Ali você vai ver meteoros, vai ver satélites passando, né? Vocês vão ver... Luzes estranhas, né? OVNIs. A gente fala OVNIs, não fala disso com o voador, é OVNIs. Objeto voador não identificado. Eu tenho lá no canal do YouTube. Se quiser dar uma olhada lá. Olha lá. E aí OVNIs. Obrigado. 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 Não sei se o pessoal está conseguindo me ouvir aí. Parece que caiu a conexão aqui. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim.